Pega o sentimento no final. No crescimento do movimento lateral. Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, olha como pega a inserção. Olha lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Eu vou mais ou menos desmutar para te ver como é. Olha lá. Olha. Olha. Olha o ritmo. Olha o ritmo. É que é muito pesado. É muito pesado. Aí vem para cá. Só isso aqui, ó. Aí vem para cá, pega a barrinha. Pega a 25. Desce. Desce. Então, fiz o seu talo agora. Só para lá em cima. Pode usar um pouquinho, que é como. Não tem problema. Tem que ser mais leve. Mais leve. Eu estou roubando a mente. Isso, mas eu entendi. Entendeu? Legal. Essas combinações com estilo diferente. Pesado, frontal... Então, por exemplo, isso é uma série, eu faço pesado, leve. Pesado, leve é uma série? Então, eu faço esse e aquele, depois... Esse, é. Primeiro esse... Quatro aqui, depois aquele. Quatro lá. Não, duas a três séries. Duas, duas, três, quatro. É. Duas séries pesadas está bom. Beleza. Porque é muita carga, entendeu? Então, trabalha duas séries bem pesadas, pega o altéis leve... Legal. Duas séries. Depois, duas séries bem pesadas... Quer dizer, duas que eu falo assim, né? Uma lá, uma... Isso. Uma lá, uma aqui... Duas, beleza. Entendeu? Depois, o que a gente pode fazer? A limação emotional... Descão. Pode nos parar. A gente vai ficar... A gente vai ficar... A gente vai ficar... A gente vai ficar... Não se pode causar... Sim, desço. Tá. Então, cinco, cinco... É um. Cinco, cinco, dois... Tá. Isso. Descanso. Sem descanso. Sem descanso. Descanso é fazer o outro. E você faz, né? A mais. Legal. Então, pode... Olha só. Já tem quase uma rotina montada. Exatamente. Frontal. É porque o exercício que eu tô te passando... Esse exercício específico... Pra mim é... É. Isso. É isso que eu quero. Perfeito. Perfeito. Assim, ó. Aquele lado. Ah, sim. Mas eu faço mais um treino de peitoral ou... Peitoral. 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 Aí, pera o dedo e pega um pouquinho pra gente... Não tem problema. Não tem problema. Isso, é. Tá? Ó. Frente. Entendeu? Isso, né? Frontal. Sentado. Pesado. Levo. Pesado. Levo. Cinco, 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 cinco...